Venha com essa história Que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de sonhar No futuro da humanidade Pode haver guerra ou paz Depende de nossos pais Certo dia eu paro e me deparo Com o tanto de tempo que eu dispenso Sonhando acordado Mas não me lamento por isso Eu penso onde vou estar Fazendo quem está casado Se de 2012 a gente passar Em 2022 Talvez eu seja pai de uns dois Em 2022 Se o mundo não acabar Vou ter que me aguentar Em 2022 Talvez exista só nós dois Sozinhos na caverna Esperando Alguém nos salvar Não me venha com essa história Que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de sonhar No futuro da humanidade Pode haver guerra ou paz Depende de nossos pais Certo dia eu paro e me deparo Com o tanto de tempo que eu dispenso Sonhando acordado Mas não me lamento por isso Não Eu penso onde vou estar Fazendo quem está casado Se de 2012 a gente passar Em 2022 Talvez eu seja pai de uns dois Em 2022 Se o mundo não acabar Vou ter que me aguentar Em 2022 Talvez exista só nós dois Sozinhos na caverna Sozinhos na caverna Esperando alguém Em 2022 Talvez eu seja pai de uns dois Em 2022 Se o mundo não acabar Vou ter que me aguentar Em 2022 Talvez exista só nós dois Sozinhos na caverna Esperando alguém Nos salvar